Queria desde já agradecer à organização o convite que me foi dirigido para falar um pouco sobre um tema tão mediático que são os fogos. E isto através de um estudo que foi feito recentemente pelo grupo no qual estou inserido de propagação do fogo à escala da paisagem. Queria desde já dizer que neste caso o eucalipto pode não ser o interveniente principal. Ou seja, estamos a falar de paisagens que podem efetivamente ter uma elevada porcentagem de eucalipto, mas também o mesmo pode não acontecer. De qualquer das formas, o estudo aplica-se igualmente a cada um desses casos. A motivação acho que é senso comum. Todos nós vivemos esta realidade. Portugal de facto tem um histórico de áreas ardidas e de ocorrências muito elevado, consequentemente com elevados impactos sociais, económicos e a nível ambiental. A questão não é muito positiva quando olhamos para as recentes medidas, a recente informação que temos acerca das alterações climáticas, que apontam para um potencial aumento do número de fogos e de área queimada. Portanto, o que isto nos diz é que a situação infelizmente poderá ter tendência a piorar. Como tal, só nos resta pensar nisto de que forma. Isto é uma realidade e precisamos, pois, de minimizar os impactos destes grandes incêndios. Como é que o vamos fazer? Gerando informação que permita não só reduzir o risco de incêndio, mas também gerar informação que permita apoiar as decisões num contexto mais operacional de combate ao fogo. E foi neste enquadramento e com esta motivação que, recentemente, em 2014, a FCT financiou um projeto exploratório de um ano, no qual o nosso principal objetivo era tentar perceber, com o histórico que nós temos de grandes incêndios, o que é que nós conseguimos tirar desta experiência. O que é que nós ganhamos com este histórico? Ou seja, o que é que aprendemos com os fogos no passado que nos permita produzir informação no futuro para mitigar os referidos riscos a nível económico, social e ambiental? O projeto FireModSat teve como principal objetivo resolver, não, pegar na questão que referi e como explorando o potencial de combinar dados de satélite com simulações de propagação do fogo. E, neste caso, como é que isto foi conduzido? Com os ditos modelos de propagação do fogo, que não são mais do que uma ferramenta. Eles são uma ferramenta que nos permite extrair informação, informação esta que pode ser utilizada num contexto de gestão da paisagem, particularmente gestão de combustíveis, ou num contexto de combate a estes grandes incêndios a que me vou referir. O que é que eles nos dão? Dão informação de qual é que será o comportamento esperado do fogo, para onde é que ele se dirige, com que velocidade, com que intensidade. Informação esta que é função de um conjunto de dados de entrada que caracterizam as ditas paisagens. Informação esta topográfica, como altitude, declive e exposição. Informação sobre a vegetação e informação sobre a meteorologia. As condições meteorológicas, obviamente, estão muito relacionadas com a ocorrência dos fogos. e a ignição. O modelo que foi utilizado para simular a propagação do fogo é um modelo internacionalmente muito utilizado. É o mais utilizado. Existem outros. Este é open source e qualquer um pode descarregá-lo do link que está ali indicado. Este modelo integra vários modelos. A propagação do fogo, a ocorrência do fogo e sua propagação na superfície e também a ocorrência e propagação do fogo ao nível das copas, que também é uma realidade muito comum nos nossos grandes incêndios. Portanto, ele integra vários modelos e conduz outputs que nos permitam perceber qual é que é o comportamento, quer a nível da superfície, quer a nível dos copados. Em que, a nível de investigação internacional, a aplicação destas simulações têm sido muito usadas, quer a nível científico, para estudar as relações entre os principais drivers ou fatores que afetam o comportamento do fogo, como para avaliar riscos de incêndio. Ou seja, a sua intensidade, bem como o potencial dano que pode estar associado a este comportamento. Por outro lado, também são muito conhecidas aplicações no âmbito de testá-lo sobre diferentes tratamentos de combustível. Executa-se de um determinado tratamento, corre-se a simulação e vê-se qual é que é o impacto em termos de resultado no comportamento do fogo. Também, mas num nível menos frequente, têm sido usados para apoiar a decisão de combate ao fogo num contexto operacional, que é bastante mais difícil de simular, dadas as características complicadas e bastante voláteis, digamos, num ambiente de fogo a decorrer. Mas, mesmo assim, existem alguns estudos e aplicações sobre isto. Aqui, resumidamente, o comportamento potencial do fogo é calculado, portanto, sob as condições de hidrogênios de topografia, vegetação e meteorologia. Vegetação, temos dois níveis de vegetação. A vegetação de superfície, que é caracterizada sob a forma de modelo de combustível. O modelo de combustível não é mais do que uma descrição resumida, sim, mais ou menos resumida, da estrutura e da composição da vegetação de combustível, que vai só até aos 2 metros de altitude, e que é capaz de propagar o fogo. E também vegetação arbórea. No caso da vegetação arbórea, os dados que se utilizam são dados de inventário, que têm a ver com porcentagem de coberta, altura total, altura da base da copa e densidade da parente da copa. São estas as variáveis que, basicamente, estão relacionadas com os fogos de copas, com a propagação dos fogos ao nível das copas. Também, como já a referir, as variáveis meteorológicas estão importantes, neste caso, temperatura, umidade, velocidade e direção do vento. Toda a gente já percebeu que, em anos anteriores, grandes fogos estão muito relacionados com temperaturas elevadas, ventos fortes, teores de umidade muito baixos. Isso leva a que haja uma grande dificuldade no combate a estes eventos. e precisamos também de um ponto de ignição, um ou vários pontos de ignição. Isto aqui, muito resumidamente, só para que possam ver, aqui está a informação é toda integrada num SIG. Temos aqui esta informação topográfica, temos o modelo digital do terreno, a altitude, temos o declive e temos a exposição. Depois, aqui em baixo, temos as variáveis de vegetação. Neste caso, isto é a cartografia de modelos de combustível. Isto é um fogo, o perímetro vermelho é um fogo que ocorreu em 2012, em Tavira, que eu vou apresentar as simulações. E esta variável é o coberto, a porcentagem de coberto arbórico foi tirada a partir de imagens de satélite e estas são as variáveis de inventário de altura total, altura da base da copa e densidade aparente da copa. Toda esta informação é integrada nesta janela de landscape da paisagem. A informação meteorológica aparece aqui assim numa outra janela. Portanto, temos informação sobre a forma de texto e temos informação, neste caso, isto são os ventos, a interação dos ventos com a topografia sob a forma de grelha. temos ainda informação que é necessário para motorizações do modelo que tem a ver com que opções é que nós queremos correr e que outputs nós desejamos obter e por fim o modelo corre e corre gerando neste caso aqui só representado um conjunto de linhas que tem a ver com a propagação do fogo ao longo de diferentes momentos da simulação. Agora aqui eu estava há pouco a falar os outputs os dados de saída o que é que sai da simulação que me caracteriza o comportamento do fogo. Na figura anterior eram as linhas de propagação portanto, onde é que o fogo está em cada momento aqui são a informação do seu potencial comportamento e temos aqui é um mapa da intensidade da chama basicamente este mapa está relacionado com a dificuldade de contenção de um incêndio é talvez a variável com melhor interpretação operacional uma vez que essa dificuldade está relacionada com os meios que se utilizam para combater um incêndio. Nas classes mais baixas estão relacionadas como por exemplo a utilização de utensílios manuais enquanto que nesta classe mais elevada nem os meios de combate aéreo lá vão. é muito complicado são fogos com muita turbulência são fogos onde os helicópteros não se metem muito fumo portanto é difícil conter um fogo quando chega a estas classes a taxa de propagação com que velocidade é que o fogo se está a propagar o calor libertado por unidade diária portanto também é uma variável substituta digamos da intensidade do fogo temos o tamanho da chama também relacionada com a intensidade do fogo a direção de propagação em que direção no terreno é que ele está a propagar obviamente que temos aqui uma simplificação apenas nas quatro direções principais e onde é que ele vai estar ao fim de X tempo é uma pergunta que em termos operacionais é extremamente relevante e já vou falar a seguir o que eu vos falei foi de uma simulação clássica em que nós damos o ponto de ignição damos condições meteorológicas damos a a paisagem X tempo corre mas existem erros nos simuladores os simuladores são representações da realidade eles são complexos mas a realidade consegue ser bastante mais complexa e como tal existem erros erros que estão associados a limitações dos próprios modelos e interações entre eles na qualidade dos dados de entrada eu posso ter por exemplo no caso da meteorologia eu posso ter grelhas de 4 km posso ter grelhas de 10 km obviamente que dependendo do objetivo do estudo assim devemos garantir que a qualidade dos dados deva chegar aos nossos objetivos e temos os próprios erros também do utilizador eu vou-me focar na qualidade dos dados na simulação peço desculpa que eu esqueci uma aqui disto na simulação em que não temos em conta estes erros que não nos preocupamos em quantificá-los eles entram no Farsight e temos as ditas simulações clássicas ou determinísticas que mostrei no caso anterior se nós atendermos à qualidade dos dados elas têm uma incerteza associada esta incerteza é quantificada por comparação entre diferentes fontes de dados eu posso ter diferentes mapas de vegetação posso ter diferentes simulações de vento a localização do ponto de ignição pode ser muito importante todos nós sabemos que às vezes não é exatamente naquele sítio que o fogo começa mas pode ser inclusive alguns quilómetros ao lado e isso significa que vai cair num outro tipo de vegetação e afeta os outputos do modelo e a própria parametrização do modelo também poderemos fazer variar quantificando a incerteza nós conseguimos o que? conseguimos correr tantas corridas tantas vezes o modelo fazendo variar cada um destes parâmetros simultaneamente eu consigo gerar neste caso 100 mapas de output da propagação do fogo e então se eu tenho vários mapas que estão a simular a propagação eu consigo determinar qual é que é a probabilidade do fogo estar num determinado local neste caso mesmo fogo de Tavira eu tenho as duas simulações só para comparar o perímetro azul indica-nos uma simulação clássica determinística onde eu não estou a atender à incerteza nos dados eu estou a ignorar que os dados têm erros e então como tal o que estão a ver aqui é que isto é ao longo de diferentes momentos deste fogo do fogo de Tavira há uma progressão do perímetro do fogo mas aqui vocês podem ver em cruzes triângulos e bolinhas vocês podem ver é a localização da frente de chamas vista pelos fogos ativos ou seja por dados de satélite e o que nós poderemos concluir aqui é que esta informação só do perímetro verificamos que as simulações têm atrasos estes atrasos quanto? dois minutos? estes atrasos estão relacionados com estes erros correndo a simulação probabilística temos mais informação temos aqui os mapas de probabilidades sobrepostos que variam de 0 a 100% de certeza tem muito mais informação do que propriamente dar só os perímetros enquadramento global portanto temos dados de satélite trabalho de campo e dados meteorológicos entram no far side simulações determinísticas dão-nos outputs de comportamento potencial do fogo se quantificarmos a incerteza temos simulações probabilísticas mapas de probabilidade de arder que nos permitem responder a quando onde e com confiança o fogo estará num determinado momento potenciais interessados neste tipo de informação temos a proteção civil temos temos a indústria papelera temos companhias de seguros temos proprietários privados temos gestores postais porquê? porque os recursos são limitados porque proteger valores e vidas em risco é uma prioridade é preciso prioritizar recursos reduzir o risco de incêndio e mitigar os efeitos do fogo e por isso no âmbito deste projeto em 2014 houve uma colaboração com a proteção civil a questão era quão se ajustam estes dados à realidade num contexto operacional será que as simulações estão a corresponder então temos a ANPC chegou ao pé de mim e disse Ana consegues saber o local do fogo onde é que o fogo vai estar 6 horas após a ignição e com que confiança é que me consegues dizer isso isto são perguntas que imediatamente e num enquadramento desta apresentação foi dito logo sim sim eu consigo como através das simulações probabilísticas e isto tudo acontece num sistema que foi desenvolvido em que há uma ignição mandam-me um SMS com o ponto de ignição e eu tenho acesso a dados de previsão meteorológica para as próximas 48 horas eu em 20 minutos consigo produzir simulações probabilísticas para as próximas 6, 12, 18 e 24 horas é produzido um fecheiro KPMZ sobreposto Google Earth que diz-nos a um mapa que responde a um mapa de probabilidade que eles facilmente recebem por e-mail e sobrepõem no contexto operacional portanto imaginemos que começou um fogo dão uma informação 20 minutos depois eles têm este mapa sobreposto no Google Earth um pormenor isto foi o perímetro final do incêndio em 2014 em Selurico da Beira este é um mapa de probabilidade como vocês podem ver o que interessa aqui é que exatamente onde ardeu e não estando a simular também atividades de combate eu sei que toda a área era possível antes de ver 15 minutos depois do fogo iniciar-se que existia aqui uma zona muito elevada com uma elevada probabilidade do fogo ocorrer eles atuaram aqui no Val portanto conseguiram no Conter ele não passou para este lado e também por este lado também não passou o último exemplo tentámos continuar a colaboração em 2015 no sentido de averiguar como é que isto se ajustava em grandes incêndios já que não ocorreram grandes incêndios em 2014 2015 seria expectável não foi o que aconteceu os fogos este é um fogo que teve cerca de 800 hectares e ocorreu na zona de Portel novamente poderemos ver aqui pelo mapa temos o perímetro final perdão o perímetro final do fogo nas classes muito provável e provável de arderem portanto isto leva-nos a suspeitar que as simulações têm um potencial de dar alguma informação em termos de combate em termos de poderem prioritizar os seus recursos por fim considerações finais a informação serve tem potencial para servir de apoio às decisões quer de gestão quer de fogo os modelos são definitivamente simplificações da realidade com erros mas aqui a incerteza considerar essa incerteza nos dados assumir esses erros pode-nos levar a melhorar o output e ter outputs probabilísticos com uma confiança associada onde, quando e com que certeza suporte uma melhor alocação dos recursos com fim à proteção de vida vidas e recursos uma frase antecipação da localização do fogo e do seu comportamento potencial contribui de forma positiva para reduzir os impactos futuros dos grandes incêndios um agradecimento a Renata Renata Pinto que foi uma das bolseiras do projeto ao ICNF que nos forneceu os dados de inventário e à ANPC pela colaboração a Renata Pinto e a Renata Pinto que foi uma das